Chegar na empresa não tem cuidado, na entrada você não tem álcool já, não fornecer álcool já pra você. Se higienizar e ficar lá todo mundo trabalhando perto um do outro. Porque meus pais me ajudam, meus pais são aposentados. Eu tirava o bolso da família, tirava o bolso da família. O pai da minha filha dá atenção. Inclusive, desde que começou a pandemia ele não deu mais. Para outras coisas estavam difíceis e não deu. Mais dentro de casa, não sai, não tem emprego pra gente procurar, né? A gente vive dentro de casa. Os meninos estão indo pra escola e tem mais cuidado com eles, que eles passam dentro de casa. Tá mais difícil. Já era difícil, né? Com essa pandemia, muito difícil mesmo.